Fala galerinha do Youtube aqui, quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo, desculpa a demora aí pra trazer vídeos Em casa tá uma quebração doida e refazendo a reforma, não tive tempo de postar nenhum vídeo No vídeo de hoje a gente vai continuar então com os brutales e fatales de todos os personagens né A galera me pediu pra fazer isso em luta, alguns personagens vai dar e outros não Então a gente vai começar aqui então com a Kitana né E o nosso objetivo hoje é fazer todos os golpes da nossa amiga Kitana tá Nós vamos escolher então as variações que ela tem né Então vou começar aqui da primeira tá Que é essa da varinha aqui né Ela tem variações muito boas né E pode ser o... Deixa eu ver aqui os movimentos dela especial Tá, beleza É... ok Então vamos olhar aqui É, isso aqui eu já sei É, isso aqui não... opa Então a gente vai começar com os mortais né Depois a gente vai pra outra coisa Ai, apelão Caramba Bora apelar com você também aqui Aí garoto Boa Regaçou Beleza Vamos realizar então o mortal Mortal aqui ó Pra galera que tá querendo saber Esse aqui primeiro já vem automático pra máquina né É muito fácil Você vai pôr pra baixo Pra frente Tá Pra trás e pra frente Então é Pra baixo e pra frente Pra trás e pra frente Só isso E na distância média Beleza Pronto Realizamos aí O Fatality Número 1 dela O Fatality é escrachado galera Só sobe o toquinho da cabeça E as mãos cortadas Beleza Vamos realizar aqui o segundo Fatality O segundo Fatality também é muito fácil Na distância média Você põe pra trás e pra frente Dois pra baixo Só isso Tá Distância média Pra trás e pra frente Dois pra baixo Acabou Realizou o Fatality Nossa Caramba É muito violento esse Fatality Impressionante os detalhes né galera Bom Vamos selecionar De novo De novo Um novo jogador Voltei aqui galera E aí Pra mostrar pra vocês Vamos jogar aqui Ctrl Json E mostrar agora O que interessa mesmo Que é os Brutalities né Esse primeiro Brutality Chama-se Ponta da Língua Ele é disponível Para todas as variações Então O que você tem que fazer O golpe final Tem que ser pra trás e X E ir segurando pra frente Tá Então é muito simples Não tem muito estresse A gente chegar no segundo round A gente vai aplicar ele aqui Pra trás e pra frente Só segurar o X Que dá o Fatality Vamos lá então Ou Quando pega Vai de baixo Bom Vamos tentar agora Olha Ah ele ressuscita né Então Tem que ser na próxima Aí ó Fizemos o Brutality Muito bom esse Brutality Hein galera Muito fácil Você põe pra trás e pra frente X No último round Segurando pra frente É Muito simples mesmo Não tem muito estresse Vamos É Tentar novamente Vamos pegar o Json novamente né Bom O segundo Brutality Galera Vamos olhar aqui ó Ele chama-se Leque de Fãs Como é que é feito ele Primeiro Ele pode ser feito Em todas as variações A Critana Ela precisa acertar Três leques ascendentes Tá E o último tem que ser ascendente Com R2 Que é um ascendente especial Tá Então Vamos lá Aí ó Galera Realizei o Brutality Então você tem que dar Três golpes ascendente E depois você É Dá o ascendente Só que segurando R2 No golpe final Beleza Vamos dar uma pausa Aqui Daqui a pouco Eu volto Para mostrar O outro Brutality Galera Voltei aqui galera Para mostrar Para vocês O terceiro Brutality Que também Com a versão Lúbio Da Kitana Tá Ela só pode ser realizada Na versão Lúbio Lembrando Que você tem que pôr É Pra cima Depois de realizar O golpe Final Tá Que é Para baixo E para frente Quadrado Que ela joga O seu O seu Leque Tá Ela joga o leque Você segura Para cima Para ele ir para cima Só isso Tá Não precisa de mais nada É esse golpe aqui Deixa eu mostrar para vocês Para vocês entenderem É esse golpe do leque Aqui Tá Então Não tem estresse É só isso Tá No finalzinho A gente Vai fazer isso aí Para mostrar para vocês Aí ó Realizei o Brutage É só dar o Adug Para baixo Para frente E quadrado E pôr para cima Ao mesmo tempo Isso aí é o Brutage Tá Vamos aqui pegar A segunda variação dela E daqui a pouco Eu volto Voltei aqui galera Com a segunda variação A variação da Quitana Que é a tempestade real Tá E a gente vai então Estudar aqui Como é que é feito Então O Brutage Exclusivo Para a tempestade real Na verdade Ela é bastante simples Tá A Quitana Ela deve realizar É Tipo uma concentração Que é um golpe De quitar É De reflexão É Chamado Kika De volta Tá É Então A gente vai Para realizar Ele é para trás É uma meia lua Para trás E bolinha E o golpe final Deve ser No ar Para trás Para baixo E para trás E x Tá Não é Lá muito fácil De executar Mas tranquilo A gente pode Tentar aqui Beleza Vamos lá então Vou mostrar para vocês Como é que funciona Isso aqui É Já não deu Então vamos tentar De novo aqui Rapidinho Vamos lá Tentar de novo Não Não é assim Assim Aí ó Esse aí É o É o Brutage Que ela dá Muito Descrachado Né galera Tem que ser no final Da partida E não pode esquecer Te dar o Kikar De voltas Tá Agora vamos para A última variação Aqui Para a gente ver É Qual que é o último Brutality Desse personagem Beleza galera Eu voltei aqui Para mostrar para vocês Qual que é o último Brutality O último Brutality Da Kitana É a versão assassina E ela é feita Dessa forma Ó Você vai ter que fazer O seguinte Você vai ter Que dá Afiação Afetiva Ativa Que é para baixo E para frente Bolinha Ou para baixo E para frente Bolinha Com R2 Tá Ela vai jogar Uma lâmina Né E Depois que você Realizar esse golpe No final Você tem que dar Um golpe Diferente Que é para baixo E para trás X Que é O ataque De assassina Tá Então é muito simples Eu vou realizar Os dois golpes Aqui para mostrar a você Tanto faz Esse golpe Aqui Ó Tá Como esse daqui Ó Beleza Você realizou Esse golpe Aqui Agora você já pode Realizar O Brutality O Brutality Então é para baixo Então é para baixo E para trás De X Ou R2 Tá Tanto faz Então vamos realizar O Brutality Chega E mostrar para vocês Como é que é feito Tá É isso aí Esse é o Brutality Ela espeta E arranca a cabeça Do seu oponente Tá E assim nós terminamos O vídeo Galera Nós fizemos aqui Os dois Fatalities E os cinco Brutalities Expliquei passo a passo Como é que Para você estar realizando Se você gostou Desse vídeo Dê um like Para ajudar Na ligação Do vídeo Se você não é inscrito No canal Se inscreva Para receber os vídeos Por e-mail Dê um like Se você gostou Fica com Deus E fui galerinha E se você gostou E se você gostou